AQUI 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 É Pai que eu estou com um jogo no vídeo que... eu vou ficar um trabalho Amém. 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 Você vai falar comigo sobre quem é o nome? Quem é seu nome? Eu me chamava de fazer tudo. Eu não sabia que isso estava teórico. Eu costumava pra você. Mas isso era vento. Eu não sabia que isso estava me fazer antes, mas isso estava me fazer depois. Agora isso vai ficar me levante sozinha Deus te abençoe Tenha, você vai me levante Se eu não Neto, se você desgênera Então eu me levante Você não te abençoe bastante? Não, eu não, você não te abençoe Agora eu não me 对 Vamos me levar E aí, o senhor? Onde você está, Mbappé? Desculpe, mas eu tenho que fazer isso aqui. Alô? Você pode fazer isso aqui? Alô? Você pode fazer isso aqui? Isso aqui. Você pode fazer isso aqui? Alô? Você não vai agora. Minha nova noite... Mãe minha minha mãe... Mãe minha mãe... O meu filho, meu filho... Que eles não vão? As pessoas estão fazendo isso aqui. Eu trouxe aqui um pouco mais eu tô aqui. Temos tudo aqui. Vejou um prazer. vamos! Algo que vencemos é a nossa vida. Echamos, Seu pessoal no carro permanece, não se ameaça! Vejou um prazer as razões de que o vídeo esteja. Vamos por sempre na vida. Vejemos um prazer. Não. É o chão que vai no jogo. E se não é capaz, o escorre a sido chamada... O que é o biguense? O que é que você quer dizer? Você quer dizer que o patrão da cidade... Vai fazer a djoa de nós! Eu vou fazer o supe. Fique com você. Você precisa saber que você está aqui. Você está aqui. Passe-se em casa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Música 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 destinations Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha. Olha bem. Olha! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou por você dar uma coisa. Você pode me dar uma coisa. É, é tipo você. Ok, eu vou tirar a vida. Ah! Ah! Ah, ah! Você vai fazer isso aqui. Você vai me levar mais não? Você vai me levar. Vámonos. Falei. Não, não! Não, não! Você está comendo? Você está comendo a polícia? Você está comendo a polícia? Ei! Não, não! Não, não! Ôn definição. Estou comendo. Ê a você? Não, não! A você é que vai ficar bastante marcado por mim? Não, não. Você se sente que... Você está comendo o poder. Hum? Hum? O papai? O papai? Que isso te diz, Nathalie, sume? Ah! 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 Ai demais. Ah! Ah! Que Me apoi? Ah! Ah! Que cover my police? Ah! Tu as alta bueno? A quem são Zepp agora? A quem é você cosido ou você gosta? Muita tarde. Muita tarde. O que é isso? Olá, eu souviens. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou te dar uma salida. Olá. Eu vou te dar uma olvida. Você vai? Você vai? Você vai me falar? Você vai me falar sobre isso? Você vai me falar sobre isso? Onde está o chão? Onde está o chão? Este é o chão. Onde está o chão? Onde está o chão? Não, não me desculpe. Não me desculpe. Não me desculpe. Você está me desculpe, não me desculpe. Então, não me desculpe. Não me desculpe. E a brilhante. Não me desculpe. Você está me desculpe. Você está me desculpe. Como se... Eu sou Natali. Como se? Você queria me dizer se eu arrumar Natali na prisão, é isso? Como? O seu? Como eu arrumar Natali? Para quem é isso? Eu sou, eu sou. Porque eu sou, eu sou, eu sou. Não, isso aconteceu. Devei que ela se apresenta. Por que eu não sei onde eu vou fazer a questão? Porque eu me lembro que eu sou o meu filho Natali. Eu sou o meu filho de Natali. Eu sou o ex-madem porque... Não, eu sou o ex-madem porque... Não, eu sou o ex-madem porque... Eu sou o ex-madem porque... Eu sou da minha mãe. Obrigada. Eu vou levar eu aqui a Natali na prisão. Mas eu estou aqui, eu estou comendo uma roupa de pão. Eu vou levar a Natali, eu vou levar a Natali, por que você está fazendo aquilo? Por que você está fazendo aquilo? Por que você está fazendo isso? O que você quer dizer? Sinceremente, eu estou aqui com a gente de Bojão, eu conheço o colis da Nathalie. Por que você? Eu estou procurando. Eu estou procurando informações antes de me apresentar o colis da Nathalie, para me apresentar o colis da Nathalie. E quem está aqui? Para quem está aqui? Não sei. É isso que eu estou informando. Eu estou obrigada a cada vez da Nathalie para falar com ela. Porque... Eu estou conseguindo. Eu estou agora com a gente de Nathalie. A gente de Nathalie, a gente de Nathalie... E a gente de Nathalie é no riscação. Não sei por isso, não sei por isso. Por que você não vai fazer isso? Mas eu tenho mais... Eu tenho mais que você... Eu vi em casa para onde está o produto. E eu tenho mais que eu enquanto está passando eu sábio, eu trago minha conta nessa informação. Eu tenho mais que não vou mostrar explicação. Eu não quero falar disso. Por isso, você pode me desplacar a minha mãe e me manda na casa. Não sei se eu não sei se ela está na casa. Mas quem sabe? Não sei se eu não. Não sei se eu não, mas não sei se eu não. Não sei se eu não. Não sei se eu não sei se eu não. Eu te digo que você está me envolvendo. Eu vou continuar. Isso é isso que você faz. Você pode me ajudar em alguma forma? Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mas antes de eu sair, eu vou mostrar uma informação. Mas você não vai ter uma casa aqui. Eu vou ter uma casa aqui. Você não vai ter uma casa. Você não vai ter uma casa aqui. Você não vai ter uma casa aqui. Eu vou ter uma casa aqui. Não, não é. Não é. Não é. Você conhece bem Dora é muito grande. Você pode fazer isso? Você não é. Você não é. Até mesmo. E aí você vai, não dá uma visão ederidas. Eu quero que você daí. Agora, é o que faz isso? Não é� vigente, porque? Não é, mas necessariamente, não desejamos a서� proveniente quando o trabalho, você não quer que espera Waiti Pila? O que você quer? Você vai decidir que, quem você escolhe, não vai ser feliz. Mas se você não vai fazer, você vai ter uma obrigação para eliminar você. Você não vai fazer isso. 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 Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Quanto? Não, não vai fazer isso. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok. Nathalie Ela vai começar? Não, não. Não, não. Você conheceu meu irmão. Nathalie. Que que você fez? Que que fez Nathalie? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. A única coisa que eu preciso fazer, é a notícia que você vai sair. Para que você desplacê-la, ou para que você tenha alguma informação. Para que você tenha alguma coisa, e para que você tenha alguma coisa. Se você tiver alguma coisa, é que você tenha alguma coisa que você tenha alguma coisa do que você tenha alguma coisa. De uma maneira que você ainda tenha alguma coisa, Ok, ok. Mas a gente pode acompanhar nós. Bem. Devemos acompanhar nós não temos nenhum problema. É porque se não vai acompanhar nós, vamos lá. Devemos acompanhar nós? Não. Não tem nenhum problema. Mas tem que ter feito isso. Não. Eu não sei fazer isso, mas o que eu faço hoje porque eu tenho uma desinformação que eu tenho que fazer. Porque cada samuel, todos eles me dizem que não conhecem. Nathalie é isso, Nathalie é isso, todos eles estão bem em seus olhos. Porque eles não conhecem. Eu falo dos anos, quem é que faz a formação? Eu falo dos anos, eu falo dos anos, eu falo dos anos, ou eu falo que você quer ter uma comunidade, eu falo que você conhece. o que você vai fazer? Você sabe como eu estava a vizinho de informação? Eu acho que isso é o que você vai fazer. Que é a vítima? Dora? Que é a vítima? Que é a vítima dele? Quando eu estava tendo tentado. Eu não estava a vítima. Ou a vítima não estava morrendo. Mas não foi. Mas não foram a vítima de informação a vocês. O dia que nós falamos no commissário, eu vou fazer Dora para acompanhar você. Você não vai me acompanhar? Eu mesmo não me acompanhar. Ele disse isso porque ele está vindo ao lado. Mas porque eu gosto de dizer Dora, se ele não gosta, eu vou me lembrar o que é Dora. Se ele não gosta de ser policiais, então eu gosto de ser policiais. Ok? Porque você tem uma enquete, se aprofundar isso em uma estacionada aliás, para que você conheça bem quem vai sair. Ok? Seu favorito. Porque mesmo eu sou uma senadora, eu tenho uma espécie de vergonha, eu vou te conviver, Não tem o telefone. Não me enjejeça. Não me enjejeça. Ele te enjejeça. Não me enjejeça. Não me enjejeça. Por isso? Você tem que fazer isso. Ah, bom? Por isso mesmo você escolhe Vandila. Você não pode fazer isso mesmo. Você tem que fazer isso mesmo. Você tem que fazer isso mesmo. Não me enjeu! Não me enjeu! Meu Deus, eu não tomei Natali! Não me enjeu! Não me enjeu! Jume Joulan, domicile de vœu, 8h30. Você pode começar a me fazer. Eu fiz tudo o possível para vir, para não poder ir e começar a fazer o que é. Mas para ser a coragem e ter confiança, para ser tudo o possível, para poder fazer uma pequena coisa. Ok, já me disse. Você está me dando isso. 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 Você não vai descer. Não vai descer. Não vai descer! Não vai descer. Deve ir para a se descer. Por que o Béjadiel te aborre? Por que o Nathalie? Nathalie, não vai descer. Porque ele vai descer. Porque o Zémo é! Sado aqui, por mim. Ele não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Bapu, ok? Bapu, nós temos o nosso serviço. Como você faz? Ok, eu quero dizer, madame, você vai dar conta sobre mim. Eu vou fazer tudo o possível para fazer tudo o que eu estou. Ok? Eu vou fazer tudo o que eu estou. Mas só eu vou dizer que a Dora... Sim, sim, eu entendi. Sim, eu entendi. Ok, madame? É um prazer. Vem, comandante, eu vou pedir a segurança para mim. Ok, ok. Patrícia? Patrícia? Tchau, tchau, tchau. Ok, madame. Ok. Ok, madame, eu vou. Ok. Ok, eu vou. 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 Olá. Como é isso? Por que você vai ter na cidade? Não, não vamos fazer, mas não vamos fazer um dirigente, por favor, não vamos. Se você quiser fazer a minha última chance para nós, se você quiser fazer a minha família. Por favor, não vamos fazer tudo o tempo. Continuando. Vamos lá. Vamos lá, querida. Porque eu sempre vou viver. Se inscreva no canal. É que está aqui. Não tenho nada. Ok, não tenho nada. Eu tenho nada. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Ok, ok. Se inscreva no canal 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 E aí? 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 E aí?